Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo diretamente aqui de Goianira, que foi filmado no mesmo dia do vídeo anterior que mostramos a vocês. O vídeo que mostrou o trem de lastro e a grade montada no trecho entre os viadutos da Geo 441 e da Geo 070. Acompanhem conosco estas imagens, pessoal. Nós vamos mostrar a vocês neste vídeo, nas imagens seguintes, todas as movimentações do trem e também das equipes que estavam trabalhando neste dia e que nós registramos com a câmera e com o celular. Então acompanhem conosco, pessoal. E provavelmente no dia que vocês estão vendo este vídeo, a obra já terá sido concluída. Um ótimo vídeo a todos! Tchau! 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 Abertura 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 Aular Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.